Eles venceram hoje, pelo horário da manhã, o Novo Horizontino segue 100% de reaproveitamento no grupo D. Venceu o Amazonas hoje com 2x1. O ABC foi derrotado para o Santos por 3x0 e o retro-goleou o desportivo Bulo Bulo. Esse time da Bolívia é a única equipe de fota do país que joga a Copa Atlântico Sub-19. Sai que o gol marcão. Então esses três jogadores já foram encerrados pelo grupo D. Esse aqui é junto com o C. Meu grupo, ganha bola aqui por Santa, dispara por aqui o direitinho. E domina na direita, pedalou o direitinho, fez o parque do meio. Tem que gastar para aprender, rapaz. Chega aqui, passa o C, vem para cá, domina. Agora só é janeiro agora. Primeiro. Puta que parejado, enquanto eu estou laxado. E nem dinheiro para o panetão, eu não vou ter para o festa. Dia do meu adversário, eu venho colocar o cabelo aqui. Vai ser meu presente. E a sequência. O velho para ficar muito bem. Vem, vem, vem. Vai ser meu presente, meu adversário, com o cabelo lá. Tem crujeito a hoje. Já ganhei, tem crujeito a hoje. Tem crujeito a hoje. Tem o quê? Tem crujeito a hoje. Hoje nós estamos fiados. Pega uma peruca dessa. A bola parada é sempre importante. Pode fazer efeito. Mas faz merda no cabelo. Faz merda, faz merda. Mas não vou passar uma hora. Tem o desfio. Passar assim uma hora. Assistindo o jogo aí. Joga o cabelo e vai sentar. Vê. O jogo é que você pode. Vê que o jogo é Santa Cruz. Vê que o jogo é Santa Cruz. Vê que o jogo é Santa Cruz.